Hoje você vai aprender não somente a criar um intervalo nomeado, mas como aumentá-lo automaticamente no Excel. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula. Aqui quem fala é Clédio Nascimento do canal Ninja do Excel e também do blog Ninja do Excel.com.br E se você quer aprender bastante sobre Excel, sobre Power BI, Power Point, Word e Planeiras Google, já se inscreva aqui nesse canal, toque no sininho de notificações para sempre ser notificado quando lançarmos uma aula nova. Também eu peço para que você deixe sua curtida no vídeo, vai ajudar bastante a gente, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e deixe seu comentário, assim vai nos ajudar a desenvolver mais e mais. Fique ligado, durante esse vídeo eu vou estar soltando uma palavra-chave e quem digitar primeiro nos comentários essa palavra-chave vai ganhar um curso de Excel completo. Então fique ligado, só lembrando que tem que ser somente o primeiro, a palavra tem que ser exatamente como eu falar, não vale comentários duplicados. Então vamos nessa, vamos para o vídeo, aprender como trabalhar com intervalos nomeados. Pessoal, nós temos pelo menos duas maneiras de trabalhar com intervalos nomeados na Excel. A primeira que eu vou mostrar é a maneira que eu mais gosto e a que eu costumo utilizar. A segunda, ela é bem interessante também, muita gente conhece e é inclusive para tirar dúvidas de algumas pessoas. Contudo, eu recomendo utilizar a primeira maneira que eu vou mostrar. É mais simples, eu acho mais interessante, eu acho inclusive ela é muito mais performática. Mas é uma questão de gosto, vamos lá, vamos entender e aí você decide depois qual vai utilizar. Então vamos lá, como que funciona? Eu vou fazer um PROC V, eu poderia estar trabalhando com qualquer função, tá? Mas vamos lá, vou pegar aqui o funcionário 530. Eu quero trazer o nome do funcionário e o seu salário. Então vamos igual, PROC V, e aqui eu tenho o valor procurado, que é esse aqui, ponto e vírgula, matriz tabela, seleciono tudo isso, ponto e vírgula. A informação que eu quero, tá na coluna 2, que é o funcionário, e o zero no final com a respondência exata. Fiz isso aqui, ele traz realmente o Eduardo Matos. Eu vou copiar tudo isso, vou colar aqui e vou modificar somente o índice, né? Que era 2, agora vai ser 3 e realmente ele traz o salário. Se eu trocar essa informação, por exemplo, para o 505, ele traz o Rodrigo Machado e tá tudo certo. O problema é, e se eu adicionar novos funcionários, como que fica a situação? Acrescentei algumas informações a mais aqui e o que que acontece é o seguinte, essas informações que eu coloquei, essas informações novas, elas não entraram automaticamente na minha base de dados. O que é que eu tenho que fazer? Eu vi aqui manualmente e fazer isso. Vim no próximo, né, no próximo campo. Vim manualmente e fazer isso. É claro que eu não vou ficar fazendo isso manualmente todo o tempo, até porque eu posso ter várias informações chegando todo dia e fica complicado. Então eu vou dar um Ctrl Z, vou desfazer isso aqui, tá? Beleza, desfiz. O que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas informações, vou vir aqui em formatar como tabela. Aqui você pode escolher qualquer estilo, tá? A questão de estilo não vai interferir em nada. Eu vou pegar esse estilo aqui, vou marcar minha tabela de cabeçalhos, ok. Agora nós temos uma base de dados formatada como tabela. Beleza, aparentemente o PROC V vai ficar a mesma coisa, só que tem um detalhe. Agora que nós formatamos como tabela, você pode vir aqui na guia design e dar o nome a sua tabela. Você inclusive poderia ter deixado esse nome, mas eu vou colocar como cadastro de funcionários. Beleza, o nome pode ser qualquer um. E aí você vai apagar o PROC V e vamos começar novamente. Igual PROC V. Aí você tem o valor procurado, que é esse cliente aqui, o melhor, esse funcionário. A matriz tabela, você pode selecionar tudo. E veja que agora ele traz, não a referência celular, mas ele traz o nome da tabela, cadastro de funcionários. E diz que nós selecionamos tudo. O restante é a mesma coisa. 2 e o 0, né, que é o 2 do índice e o 0 da finalização. Vou copiar tudo isso e vou trocar somente o índice. Lembrando que o nosso objetivo aqui não é PROC V, mas intervalo nomeado. Ok, fiz aqui. Trabalhei até essa parte. E se eu adicionar novos funcionários, como por exemplo aqui, 540 será o Igor Maia. Ele vai ganhar 6 mil reais. Ok. Se eu colocar aqui, 540, automaticamente ele já pega o Igor Maia de maneira automática. Por quê? Porque toda vez que você vai criando um novo campo, automaticamente ele vai descendo. Inclusive eu já criei até uma linha a mais, tá bom? Você só não pode colocar um funcionário aqui. Se você pulou a linha, ele não pega. Mas se você sempre for seguindo a linha, ele vai sempre baixando automaticamente. E aí você tem um intervalo nomeado com informações que vão crescendo gradativamente. E dessa forma, você não precisa ficar se preocupando com o crescimento do seu intervalo. Como eu falei, essa é a maneira que eu mais gosto, essa é a maneira que eu indico, mas não é a única maneira. Vamos para a segunda maneira. Utilizar esse intervalo nomeado. Parece que é a mesma base, mas não é. Tá, uma tá no intervalo 1, a outra tá no intervalo 2. É que eu fiz a formatação igual. Então parece que é a mesma, mas não é. Tá bom? Digite nos comentários, intervalo ninja do Excel. Então quem digitar primeiro, intervalo ninja do Excel, vai ganhar um curso de Excel completo. Digite agora. E vamos lá, vamos continuar. A outra nomeação de intervalo, que é a mais conhecida, vamos dizer assim, você precisa fazer a seleção. Vê aqui nesse campo e dá o nome que você quiser. O nome de cadastro. Ou seja, toda vez que eu chamar o nome cadastro, ele vai entender que eu estou fazendo essa seleção. Inclusive eu vou colocar aqui, igual, cadastro. E veja que quando eu pressiono a tecla Tab, automaticamente ele fez a seleção. Então ele está entendendo que cadastro é essa seleção. Eu vou colocar um valor qualquer aqui, 510. Vamos usar o PROC V mais uma vez. PROC V é o valor procurado desse aqui. Aí você vai chamar o cadastro, se você não quiser fazer a seleção. Cadastro. O 2 e o 0, né? O 2 que é o índice da coluna, a informação que eu quero estar na coluna 2. E o 0 que é de correspondência exata. Ok. Vamos copiar tudo isso. Colar aqui e trocar somente o índice que é o 3. E beleza. Ele traz aqui o João Neves com esse salário bem interessante. Se eu colocar 520, ele vai pegar também. Qual que é o problema? O problema é se eu apresentar uma nova informação. Como o 540, que agora vai ser o Bento Gonçalves. Que vai ganhar seus 2.500 reais. Beleza. Agora, se eu pegar aqui 540, ele não vai achar. Por que ele não vai achar? Porque o cadastro que nós estamos buscando, ele só vem até a linha 10. E é isso que a gente vai fazer. Esse é o objetivo de bastante gente e que não sabe como fazer para que esse intervalo nomeado, ele aumente gradativamente e automaticamente. Para isso, nós vamos usar duas funções. As funções desloc, que vai deslocar para poder fazer essa seleção do intervalo. E para automatizar a função desloc, nós vamos utilizar a função corte valores. Então, a função desloc vai funcionar o seguinte, eu vou ativar essa célula e dizer para ela, você vai selecionar 5 linhas. Ela vai fazer o seguinte, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu disser 5 linhas e 2 colunas, ela vai selecionar até aqui. Então, a função desloc vai fazer isso. Só que quando eu falo 5 linhas, é muito complicado. Eu digito 5 e vai ficar estático. Eu quero que fique dinâmico. E aí que entra a função corte valores. Ela vai contar a quantidade de células preenchidas que tem aqui e vai automatizar. Por exemplo, se eu tenho até aqui agora 9 células preenchidas, ela vai retornar o valor 9. Se eu acrescento uma nova informação aqui, ele vai selecionar. E nessa nova informação aqui, estaria nessa célula, eu tenho 10. Basicamente é isso. Se você não conhece essas funções, você pode pesquisar aqui mesmo no canal, que nós temos informações sobre elas. Aí lá você vai aprender passo a passo, direitinho. E para facilitar a sua vida, aqui eu vou fazer, aqui fora, eu poderia fazer ali dentro, de uma caixa de diálogo. Onde? Aqui em fórmulas. Se você vier em gerenciador de nomes, você vai clicar aqui. E você tem o cadastro, que é esse intervalo que a gente criou. E cadastro de funcionário, que é a nossa tabela. No caso, a gente vai modificar aqui. Aqui eu posso colocar uma função, uma fórmula, se eu quiser. Eu poderia aplicá-la direto aqui. Mas para ficar mais fácil para você, eu vou cancelar. E vou criar aqui fora, depois a gente copia e cola lá dentro. Eu acho que vai facilitar para que didaticamente você possa entender melhor. Então vamos lá. Igual, desloc. Ele pede uma referência. Nós vamos ter como referência aqui o código. A partir do código, eu vou definir quantas linhas eu vou baixar, quantas colunas eu vou para o lado. Linhas e colunas nesse sentido, eu vou colocar 0 e 0, tá bom? E agora vamos para a altura. É na altura que eu vou definir realmente a quantidade de linhas. Só que aí é o seguinte, eu vou usar a função pontevalores. Mas antes de usar pontevalores, vamos colocar 2, ponto e vírgula, largura 1. E agora você vai entender melhor. Fechei aqui, o que acontece? No meu caso, eu coloquei a altura 2. Ele pega, portanto, o código e o primeiro código. A palavra código e o primeiro código. Como eu coloquei somente uma coluna, ele pegou só essa. Se eu coloco que é para descer duas linhas e pegar duas colunas, ele vai pegar código e funcionário. Lembrando que essa matriz dinâmica só vai aparecer lá quem utiliza a versão Microsoft 365. Se você não utiliza, você não vai conseguir ver o resultado conforme estou vendo aqui. Mas, não se preocupe, funciona perfeitamente para você, embora você não consiga ver como eu estou vendo. Então, vamos lá. Eu vou apagar e vou começar de novo. Igual o desloc. E aqui você tem a referência, que é o código, ponto e vírgula, linha e colunas. Aqui a gente vai colocar 0 e 0. Não se preocupe, pode fazer dessa maneira. E aqui nós vamos usar conte valores. Conte valores, você vai fazer o seguinte. Você vai selecionar desde o código até aqui. 11. Só que eu não vou deixar somente até a 11. Eu vou colocar um 0 aqui na frente para ter como referência até a linha 110. Eu estou colocando 110 porque eu sempre gosto de dar uma margem. É importante você dar essa margem grande, porque se você for acrescentando novos funcionários, você já tem margem suficiente para automatizar esse negócio. Vou fechar o parênteses. E aqui em largura, eu vou colocar 3, porque eu tenho 3 colunas. Então, eu coloco 3, fecho o parênteses e dou 1. E veja que interessante, ele basicamente repete as informações que nós tínhamos ali. O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, vou fixar essa referência e vou fixar também o intervalo do conte valores. Vou selecionar tudo, copiar, clico com o botão direito, copiar ou ctrl c. Você pode apagar se quiser, não vou apagar. Aí você vem na guia de fórmulas, gerenciador de nomes. Aqui em cadastro, que é o que nós estamos trabalhando, você pode clicar em editar. E aqui em editar, ele tem o nome cadastro e o intervalo que ele está utilizando. Inclusive, se eu clicar aqui, eu vou perceber que é isso que ele está fazendo. Só que é o seguinte, eu vou apagar tudo isso e vou colar aquela função que nós trabalhamos. Então, você cola e dá ok. Fecha. Beleza. O que acontece? Ele já começou adicionando um aqui, mas eu vou adicionar uma nova pessoa. E você vai ver o resultado acontecendo aqui, nessa matriz dinâmica. E como consequência, refletindo aqui. Vamos lá. O 545 seria a Maria Torpo, que ganha seus 3.600 reais. Perceba que ele já aparece aqui embaixo. E se eu fizer uma pesquisa do 545, ele traz as informações da Maria Torpo. Perceba que o nosso intervalo nomeado, agora ele é dinâmico. Ele cresce gradativamente. Eu posso apagar isso aqui, porque eu só deixei para que você pudesse ver o resultado acontecendo. Não é obrigatório. E quanto mais informações eu acrescentar aqui, elas vão aparecendo e vão refletir aqui nas minhas funções. Então, dessa forma que você trabalha com o intervalo nomeado. Da primeira maneira, eu acho mais simples e gosto mais de fazer. Da segunda maneira, funciona também perfeitamente. Só que dá um pouquinho mais de trabalho a fazer. Você pode escolher a que você achar mais interessante e a que vai resolver a sua aplicação. Você pode ficar à vontade. As duas maneiras são corretas. E se você quer aprender, não somente sobre essas funções, sobre esses recursos. Você pode clicar no link que se encontra aqui na descrição do vídeo. Que você vai ser direcionado para a nossa página de cursos. Lá você vai encontrar cursos de Excel, de PowerPoint, de Power BI. Enfim, cursos bem legais que ele tem material para você baixar e acompanhar junto com o professor. Suporte aos alunos. Um fórum exclusivo somente para vocês. Certificação Ninja do Excel, que faz total diferença no mercado de trabalho. Enfim, é um curso bem interessante, além da didática excepcional que nós preparamos exclusivamente para o nosso curso. Então, se você quer aprender a que você é de verdade, quer mudar de vida, já clique no link agora e conheça nossos cursos com preços excelentes. Muito obrigado e até a próxima.